O governo federal flexibilizou a entrada de estrangeiros por via de transporte aéreo durante o estado de emergência pela pandemia do coronavírus. Para o presidente da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis do Ceará, a medida é vista como positiva, embora o turismo internacional aqui no Ceará seja lento. Aqui no Ceará devemos ter voos internacionais a partir de agosto, talvez o Datap, e voos ali de Paris e de Amsterdã a partir de outubro. E também não teremos o mesmo número de frequências que tínhamos antes pandemia. Mas já é um começo para o retorno dos turistas internacionais, principalmente ainda agora nesse momento de vento, onde o Ceará sempre foi muito forte na questão do kitesurf no nosso litoral. Esse vento se estende até novembro, então pode ser que ainda tenhamos aí a partir de setembro, outubro, novembro, a questão de mais pessoas vindo para velejar aqui no Ceará. A médico infectologista alertou para a intensificação dos cuidados, porque em alguns estados a pandemia ainda está muito intensa. Para ela, esse talvez não seja o melhor momento para a flexibilização das fronteiras. Então a gente precisa ter uma certa restrição ainda, talvez não seja o melhor momento, porque a gente precisa de uma estabilidade maior da epidemia dentro do nosso país. A gente ainda tem muitos lugares onde os casos estão crescendo, aumentando, a chance de transmissão é muito alta. A gente percebe que você voar, você vai estar num espaço restrito, onde a gente vai acabar se aglomerando, o distanciamento não acontece porque as cadeiras são muito próximas, o ar é um ar que recircula dentro da cabine. E a gente vai ter muito cuidado, principalmente se você tiver alguém viajando dentro dessa aeronave, tem um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando. Para entrar no Brasil, os estrangeiros ainda precisam apresentar o seguro-saúde e a comprovação de que não estão infectados pela doença. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia. E a gente vai ter um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando dentro da doença. E a gente vai ter um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando dentro da doença. E a gente vai ter um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando dentro da doença. E a gente vai ter um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando dentro da doença. E a gente vai ter um risco de contaminação para as pessoas que estão viajando dentro da doença. Obrigado.